É uma ideia que a gente viu em alguns outros municípios, colegas nossos aí, e a gente decidiu adotar aqui no município também, com um lápis ecológico. Um lápis que as crianças vão utilizar ele para fazer a parte da escrita normal, a parte educacional, e ele tem uma sementinha na planta. Essa sementinha, assim que acabar o lápis, a pessoa vai plantar ele, ele vai germinar e vai gerar uma árvore. Bom, secretário, nós sabemos que o município de Alto Garças contém escolas municipais e estaduais. Essas entregas acontecerão em quais unidades escolares? Então, Luiz, a gente sentamos, se reunimos e decidimos fazer entrega mais na parte das escolas da rede municipal. Por que apenas isso? Infelizmente, hoje, digamos assim, as escolas do nível estadual são escolas de nível médio já, idades mais avançadas. E entra aquela questão também da adolescência, do pessoal, tudo e onde muitos já se sentem com aquela, digamos assim, a parte que já usa a parte da lapiseira, não quer mais usar lápis, né? Então, a gente decidiu fazer essa parte educacional nas escolas municipais, que são alunos menores. E vamos também, agora, durante o mês do meio ambiente, fazer algumas palestras voltadas mais para a idade desse pessoal das escolas estaduais do município. Importante a gente destacar também, né, que com esse passo dado pela secretaria aqui nas escolas municipais já incentivam as nossas crianças do nosso município a preservar do meio ambiente. É, com certeza, né? Além de contribuir com a educação deles, né, fomentando aí a parte do material escolar para eles, contribui também com a parte do meio ambiente, que vai ser o plantio dessas árvores. Assim que esses lápis, eles terminaram, o pessoal vai plantar as sementinhas e eles vão gerar árvores aí por toda a cidade. Bom, e nesses lápis já tem aí a muda, o nome da muda, que está presente ali, ou secretário? Sim, sim, ele vem no verso do lápis, ele vem escrito o nome da muda, as instruções de plantio, e tudo explicando o passo a passo para a pessoa fazer certinho. Então, o papai e a mamãe que estiver nos assistindo aí, a criança chegar em casa com um lápis desse, ensine a criança lá, e no que precisar da secretaria do meio ambiente, também a gente está à disposição.